Hoje nós vamos falar sobre um assunto totalmente incomum em nosso canal. Já tratamos algumas vezes sobre futebol. E hoje eu quero falar sobre a seleção brasileira e a expectativa para a Copa do Mundo deste ano de 2022 no Catar. A data foi alterada para novembro, tudo por conta do calor excessivo no mês de junho naquele país, quando realmente se realizam tradicionalmente os jogos do certame mundial. O futebol é uma paixão brasileira. E fomos campeões em cinco oportunidades, a começar pelo ano de 1958, tendo Pelé à frente do time. Em 1962, Pelé se machucou logo no começo da Copa e foi substituído por Amarildo. Mas quem comandou o ataque canarinho foi Garrincha. Em 1966, na Inglaterra, o time jogou mal e foi desclassificado nos jogos iniciais. Em 1970, a redenção do futebol arte com a conquista do tricampeonato. Uma nova conquista ocorreria apenas em 1994 com a seleção de Romário, Bebeto e Tafarel, parreira no comando técnico. Não era uma seleção arte. No entanto, jogou bem e trouxe o resultado heróico na disputa final com a Itália. Em 2002, tivemos outra conquista memorável, através dos Ronaldos e da seleção de Felipão, com seus ensinamentos sobre a vida. Dizia ele, deixa a vida nos levar. A partir de 2006, começa um ciclo de derrotas memoráveis. Já naquele ano, eu entendi que dificilmente a seleção voltaria a ganhar um campeonato mundial de novo, a persistir a prática atual. O time era chamado de Os Galácticos, ou seja, havia estrelas demais e futebol de menos. Mantenho a minha posição e reforço com os lamentáveis resultados de 2010, 2014 e 2018. 2014 foi o pior de todos eles. O Brasil empavonou-se e achou que estava dentro de casa, ganharia, seria fácil e não foi. Pelo contrário, vivemos ali um pesadelo inesquecível. E você, o que acha do futebol brasileiro? A seleção brasileira voltará a ganhar uma Copa do Mundo? O que é que você espera da Copa agora de 2022 no Catar? Deixe nos comentários e diga se falar sobre futebol é um tema importante aqui para o nosso canal. Eu acho que sim, porque gosto muito de futebol, acho que o brasileiro gosta de futebol, mas o canal é feito para vocês, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.